Música Olá, está no ar o programa Lente Aberta, especial Balanço 2013. E hoje eu converso com ele, o vereador mais bem votado dessa legislatura, Marquinho Clementino. Marquinho, seja bem-vindo ao programa Lente Aberta. Obrigado, Chiara. É um prazer estar aqui com você, para a gente trazer à pública algumas questões, né, de como foi o nosso ano, como foi o mandato, esse primeiro ano, que foi um ano de aprendizado, né, um ano bastante atípico na política de Divinópolis, do Brasil, de um modo geral. Então, vamos falar sobre isso, né. Com certeza. Marquinho, eu citei que você, o senhor, na verdade, foi o vereador mais bem votado dessa legislatura, mais de 3 mil votos, né, uma votação muito expressiva. Essa votação aumentou a sua responsabilidade neste primeiro ano de mandato? Olha, eu tenho dito isso desde o primeiro dia em que a gente tomou posse. Aumenta e muito, até porque não é só o fato da votação ter sido expressiva. O importante foi que o voto foi pulverizado. Nós somos votados em 89% das urnas de Divinópolis. Então, isso nos arremete a uma responsabilidade dos quatro cantos da cidade. Isso acaba que gera, até assim, um problema para a gente, porque em determinados lugares que a gente chega, a pessoa fala, ah, mas você está sumido, a gente não está te vendo e tal. Mas é porque são tantos lugares para a gente estar atendendo e as demandas são tantas. E você, acho que, como eu disse, cada vereador tem sua peculiaridade. Então, eu gosto de chegar, sentar, conversar, ouvir a pessoa. Minha esposa até fala que eu paro esse gás de enchente. A gente vai onde que passa, vai parando, vai conversando. Isso toma tempo. Então, às vezes, a gente não consegue estar em todos os lugares, durante todo o tempo. Mas eu quero depois estar, inclusive, agora no final do ano, para a maioria das pessoas que a gente conhece, que a gente sabe que são nossos eleitores, encaminhando um cartão de Natal, sabe? Inclusive, com os telefones do gabinete, meu telefone celular particular, porque, ainda que a gente não possa estar presente fisicamente, mas a pessoa tem os nossos contatos para estar nos ligando, caso se faça necessário. Uma intervenção ou outra para estar ajudando a população. Vereador Marquinho Clementino, senhor, é vereador de primeiro mandato. Como que tem sido essa experiência? Olha, esse ano, como eu já disse, foi um ano bastante atípico, né? Até então, não se tinha ouvido falar em manifestações da ordem como aconteceu. Inclusive, você está com a gente na Câmara, né? Você sabe, os manifestantes que ocuparam a Câmara no mês de julho, isso é uma coisa que, até então, pelo que eu tenho notícia, nunca havia acontecido. Então, foi um ano bastante atípico, mas eu acho que foi um ano de aprendizado, como eu já disse. É meu primeiro mandato, eu já acompanhava o mandato vereador para o ano, todos sabem, é meu tio, foi vereador por dez mandatos consecutivos. Mas, apesar de a gente ter esse envolvimento com política, não é uma coisa que você participa diretamente, né? Então, eu não participava da elaboração de projetos de lei, eu não participava de votação, não participava de discussão de projetos, coisa que a gente passou a fazer agora, né? Então, é um ano de aprendizado, eu acho que, eu fui muito feliz, essa legislatura tem sido uma coisa muito harmônica, salvo outro desentendimento que você tem, mas coisa dentro do âmbito político mesmo, isso aí é peculiar à democracia, a gente observa que dentro da Câmara há um interesse muito grande realmente de trabalhar para a população. A gente não pode esquecer o fato de que a Câmara de Vereadores, os 17 vereadores, de uma certa forma, eles ajudam o prefeito a administrar uma cidade que tem quase 250 mil habitantes e que, eu acredito que dentro de duas ou três eleições futuras, já terá, inclusive, o segundo turno para a escolha de prefeito. Então, você vê que a cidade de Divinópolis hoje já tem proporções de uma metrópole. Então, é importante que você tenha uma harmonia dentro do Poder Legislativo e uma simiose junto ao Poder Executivo para que realmente o mandato seja produtivo. Vereador, o senhor citou aí essa veia política familiar, a sucessão justamente do vereador Paduano. É uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande porque o Paduano, ele não foi apenas um vereador de dez mandatos consecutivos. Ele é um vereador que tem um histórico muito positivo na política de Divinópolis. Se formos analisar que a Divinópolis é uma cidade centenária, o Paduano participou de praticamente 50% da vida política depois da emancipação de Divinópolis. Então, é uma responsabilidade muito grande. E outra responsabilidade grande que a gente acaba tendo, até em memória ao meu irmão, falecido recentemente, o Júlio foi uma pessoa muito pungente dentro de Divinópolis, ajudou muito nas questões empresariais. E eu tenho alardeado isso sempre nas minhas falas, eu acho que o político de Divinópolis tem que se aliar ao empresariado e tem que trabalhar de uma forma, dia e outurnamente, para captar recursos para a nossa cidade. Eu acho que sem dinheiro você não faz gestão. E Divinópolis tem perdido recursos, assim, de uma forma muito grande nos tempos para cá. Então, é preciso reverter esse quadro. Isso vai ser só esse trabalho conjunto. Político e empresarial, que é o que meu irmão procurava fazer sempre, eu acho, como eu já disse... E fazia muito bem, era bem reconhecido, né, Marquinhos? Reconhecido e tinha um trâmite muito bacana, né, nos dois meios. Então, eu acho que procurar fazer um bom trabalho, fazer um mandato consistente, é uma forma até de homenagear a memória dele. Marquinhos, a sua equipe de gabinete, algumas pessoas até já tinham experiência com a Câmara Municipal, como que vai fluindo aí os trabalhos também do gabinete, da assessoria com o pessoal de fora, o povo mesmo que procura a Câmara Municipal e você como parlamentar. Olha, eu fui muito feliz na escolha do meu gabinete, até porque o Anderson Kennedy, né, que é o chefe do meu gabinete, o Carlos Roberto, lá do bairro Candidés, a Lucimeire, que já estava com a Câmara do Ano, né, o Léo no primeiro momento, agora o Nelson com a gente lá. Então, assim, o gabinete, eu procurei mesclar, né, pessoas que já tinham uma certa experiência nessa área política, outros que têm um bom envolvimento meio empresarial, o caso do Carlos, por exemplo, o Carlinho, que tem um envolvimento com os movimentos comunitários, né, a Lucimeire, por exemplo, que é de São Antônio dos Campos, é minha amiga desde menino, é uma pessoa que tem um envolvimento com o pessoal do Reinado, né, nesses movimentos populares. Então, quer dizer, ficou bem eclético e bem mesclado o meu gabinete. Eu acho que a gente tem otimizado bastante o trabalho, a gente sabe que o movimento não é fácil, né, pelo qual passa o município, eu comentei agora há pouco, mas aquele trabalho social, que é peculiar ao vereador também, nós temos procurado fazer da melhor maneira possível. sabe que nem tudo são flores, nem sempre a gente consegue atender a população da forma como ela espera, mas, como eu já disse, tem sido um ano de aprendizado, eu estou aprendendo com a minha equipe, a minha equipe está aprendendo comigo, o meu jeito de trabalhar, e eu acho que aos poucos vai se harmonizando essa forma de trabalhar e a gente passa a atender melhor a população. Até mesmo porque o pessoal do gabinete é um pedacinho do Marquinhos Clementino, em cada lugar que você não pode estar. Como você mesmo disse, a votação foi expressiva, 89% das urnas de Divinópolis tiveram seu nome. Então, a sua equipe acaba te representando também ali. Com certeza. Como eu já te disse, essa pulverização de voto é uma responsabilidade muito grande, sabe? A gente acaba se sentindo assim, como é que eu posso dizer, meio que coagido, né? Porque a expectativa que se criou foi muito grande e as dificuldades são enormes. Mas eu acho que com uma boa conversa, um bom diálogo, sabe, as pessoas tendo um pouco de paciência, a gente vai conseguir equacionar, assim, o que é interesse e o que é possível, né? Fazer uma conjunção das duas coisas e atender a população. Marquinhos, você também tem um histórico antes de liderança, né? Política, de uma forma, não estar no mandato, mas liderando as pessoas em um histórico anterior. Conta para a gente quais eram os seus trabalhos anteriores ao parlamento. Olha, eu sou nascido e criado em Santo Antônio dos Campos, né? Em Emida. E mudei para Divinópolis já adolescente. Fui, logo quando eu vim para cá, fui participar da OED. Na época a gente não vivia o regime militar ainda. Já estava no final, mas ainda tinha aquela coisa que pairava no ar, assim, de uma linha dura por parte do regime militar. E a gente tinha até um certo cuidado no que se comentava, o que a gente falava. Mas a partir do momento que houve essa volta à democracia, o envolvimento nosso passou a ser maior. Eu lembro que em 86, em 86, na eleição para deputado, nós militamos muito. Na época o doutor Gigante foi candidato a deputado e ele era o candidato. Meu pai era funcionário público, trabalhava na prefeitura, era do partido, tinha uma amizade muito grande. Nós trabalhamos na época para tentar eleger o doutor Gigante, deputado estadual. Acho que naquele momento foi o meu primeiro engajamento realmente, no que diz respeito a trabalhar uma campanha política e ter um envolvimento maior. A partir daí, fui candidato em 88 a vereador. Na época, até uma peculiaridade, a gente comenta-se pouco isso. Há 25 anos atrás. É, eu não fiz campanha em San Antônio dos Campos, não fiz campanha em Emílio. Meu pai não deixou justamente para não atrapalhar o Padoano. Quer dizer, foi uma coisa mais assim, para poder ver como era mesmo e tudo, me interar mais do assunto. E, na época, eu tive, basicamente, 196 votos. Eu fui o terceiro vereador mais votado do meu partido, na época. Eu tinha 21 anos de idade. Depois, aí sim, para não atrapalhar e não conflitar, principalmente dentro da família, que eu acho que isso é muito importante, eu acho que essa votação que eu tive, em parte, a gente pode remeter a isso, essa união familiar que a gente tem. Por cinco eleições consecutivas, eu me engajei na campanha do Padoano. Em 2000, eu saí do banco, fui para o bancário por 16 anos, iniciei como office boy, saí como gerente do Banco HSBC e fui para a prefeitura para trabalhar. Trabalhei por 12 anos como administrador regional, passando por três mandatos diferentes. Fui cargo de confiança na gestão 2001-2004, prefeito que ele deu o Teixeira Machado. Foi administrador de 2005 a 2008, a gestão do prefeito Demetros. De 2009 a 2012, prefeito Vladimir de Faria Azevedo. Sendo que no primeiro mandato eu fui administrador em São Antônio dos Campos e os outros dois no centro industrial. Nesse período, a gente teve um envolvimento maior, tanto com a população em São Antônio dos Campos, quanto com o empresariado no centro industrial. Em parte, isso também nos ajudou muito a ter um campo maior para a gente poder trabalhar nessa campanha. Resultante disso foi a votação que nós tivemos. Então, nesses envolvimentos que nós tivemos, junto às lideranças comunitárias, junto ao meio empresarial, sabe, eu posso dizer que o ganho foi muito grande. E hoje, na Câmara, por exemplo, a gente entende que essas portas continuam abertas, a gente continua tendo acesso. Agora, é lógico que para que elas se mantenham abertas, é preciso a gente dar eficiência ao nosso mandato. E essa é a nossa expectativa ao longo dos próximos três anos, quem sabe no futuro, o que nos reserva. Essa experiência sua agregou valor à sua postura enquanto parlamentar atualmente? Olha, eu acredito que sim, sabe. Apesar de que, como eu sempre digo, cada político, cada um de nós tem a sua peculiaridade. Então, por mais que você agregue conhecimento, eu acho que aquilo que você traz de berço continua prevalecendo. Eu falo que conhecimento acadêmico, você pode adquiri-lo a tempo e a hora. Basta que você tenha disponibilidade e pré-disposição para isso. Agora, eu acho que cultura, sabe, você traz de berço. Você aprimora essa cultura e tudo mais, mas você tem que ter isso incutido no seu pessoal, no seu jeito de ser. E eu acho que, eu vou te dizer que eu tenho evoluído bastante, eu percebo isso, até às vezes na elaboração de algum projeto e tudo, mas isso veio junto com esse conhecimento acadêmico, com esse conhecimento do meio onde eu estou hoje. Mas, o que eu trago de berço, esse orgulho de tentar ajudar a população, isso é muito peculiar da minha família, como você disse. E quem nos conhece sabe disso. Fazendo um breve relato, a minha mãe, por exemplo, ela foi diretora da escola de São Antônio dos Campos por 13 anos. No período que ela foi diretora da escola, ela conseguiu implantar lá o segundo grau, coisa que não tinha na época, o transporte escolar gratuito, que também não tinha. Ela conseguiu fazer adesão aos projetos do governo, conseguiu o transporte escolar gratuito e ainda conseguiu levar a merenda escolar para os três turnos. Na época, se tinha o matutino, o vespertino e o noturno. Então, ela conseguiu levar a merenda gratuita para essas crianças. Então, foi um diferencial na época. Meu pai, por exemplo, foi funcionário por 29 anos. Durante 16, ele foi o coordenador do Centro do Migrante. Há pouco tempo atrás, na Câmara, eles estavam comentando o quão era importante para a Divinópolis, do Centro do Migrante, no passado. E nesse passado, quando o Centro do Migrante era ativo, meu pai era o coordenador do Centro do Migrante. Então, assim, são coisas que a gente vai convivendo com elas ao longo da nossa vida, que, como você disse, vão agregando ao nosso crescimento. É o espírito coletivista que já vem de família, né? Pensar no próximo. Exatamente. Eu acho que é procurar fazer sem esperar muito em troca. Porque, senão, às vezes, nem sempre você é reconhecido. A gente sabe disso. E quando você não é reconhecido e você gera uma expectativa em cima disso, acaba que a frustração é muito grande. Marquinhos, conta para a gente quais foram as suas principais ações agora em 2013. Olha, no que diz respeito à região de San Antônio dos Campos, que é onde a gente tem um contato maior, né? Você sabe, as prerrogativas do vereador são fiscalizar, legislar e pleitear, né? Em termos de fiscalização, a gente tem procurado fazer o possível. A gente sabe que compete ao vereador. Eu gosto de dizer o seguinte, poder investigativo é uma coisa. Poder de fiscalização é outra. Então, a gente procura acompanhar os projetos que o Executivo nos encaminha à Câmara de uma forma a ser coerente com o que é proposto e com o que vai ser aprovado. Às vezes, a população até não entende. A gente observa até alguma manifestação contrária e tudo. Mas eu acho que quando você está legislando ali, você está legislando em prol de um grupo ao qual você defende, né? Em consonância com o grupo maior, que é a cidade, de um modo geral. Então, o vereador tem que ter esse norte. Ele tem que estar sempre focado nisso. No que diz respeito à questão de pleitear, para São Antônio dos Campos, o que nós conseguimos de ganho nos últimos meses foi a questão da manutenção das estradas rurais. Eu acho que, na medida do possível, tem sido feita. Iniciou-se a construção do CEMEI em São Antônio dos Campos, CEMEI José Clemente Tinha Filho, que já era um sonho antigo, vai passar a atender perto de 250 crianças. Hoje, parece que atende algo da ordem de 100 crianças. Quer dizer, vai aumentar em 150% a capacidade de atendimento do CEMEI. Iniciou-se agora a construção do passeio público, ligando a parte central da cidade às casas populares, o bairro Vista Alegre, de forma a dar mais segurança à população. E, no mais, o apoio que tem sido dado às festas religiosas, né? Principalmente, cavalgadas, que têm sido feitas nas comunidades rurais. Já no centro industrial, na semana passada, estivemos lá com o prefeito e a equipe da CEMEI, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, anunciando a questão da implantação de um binário que vai atender a vinda Brasil e a vinda Rosana Oranguarani. Dar a maior fluidez ao trânsito no local, já é um anseio antigo dos empresários. E, paralelamente a isso, a extensão do centro industrial, que será feita entre o já existente e o presídio de Floramar, né? Abrigará coisas de aproximadamente mais 20 novas empresas, mais novos postos de trabalho. Então... É um lugar que você, inclusive, conhece muito bem. É. Inclusive, no princípio do ano, teve aquela questão polêmica do leilão dos lotes, né? Da prefeitura. Eu disse, na época, que talvez eu seja o vereador que possa falar com maior propriedade a necessidade de que se faça realmente, pelo menos, naquela região do Nova Suíça. Hoje, são três ou quatro bairros próximos lá, que é o Grajaú, São Simão, Nova Suíça, e me parece que Chacras, Belo Horizonte, fica um pouco mais afastado. Aquela região requer muito investimento por parte da prefeitura. A gente sabe, não é segredo, que a prefeitura hoje está muito limitada com relação a novos investimentos. Até porque a arrecadação realmente precisa ser revista, precisa ver como se vai otimizar a captação de recursos para a cidade, para que a cidade realmente, a prefeitura, tenha capacidade de investimento, novamente. Mas, em cima desse leilão dos lotes naquela região, e a possibilidade da construção de casas populares lá, dentro desse programa Minha Casa Minha Vida, a gente vislumbra a melhoria em termos de infraestrutura para aquela região. E aí, contempla a segurança, aí você vê a questão de educação, saúde, são uma gama de benefícios que a população vai passar a ter. Então, quer dizer, são situações que a gente, no primeiro momento, a população não entende, mas no desdobramento dos anos, a pessoa vai vendo o quanto aquilo foi importante, o quanto ousado o prefeito ou a própria Câmara foi. É um investimento mais a longo prazo mesmo. Exatamente. Marquinho, e as suas prospecções futuras, a vigésima terceira legislatura é composta de quatro anos, nós estamos apenas no primeiro ano, o que você pretende para os próximos três anos de mandato? Olha, continuar trabalhando, como eu já disse, o aprendizado é contínuo, a gente tem uma tranquilidade muito grande de ter consciência da coisa certa. Como eu já disse, ninguém vai achar que a gente é bom, que a gente é realmente honesto, só porque a gente mesmo acha que é. A gente tem que provar isso com as nossas ações no dia a dia, é o que eu tenho procurado fazer. É lógico que, no que se respeita à realização de serviços, à execução de obras, a gente fica atrelado ao executivo, porque, como eu já disse, não é a função do legislativo executar. A gente simplesmente pleiteia, acompanha e tenta que isso seja realmente feito. A população entende que, realmente, o político que é atuante é aquele político que executa alguma coisa, o que não é a realidade, o que se respeita ao legislativo. Não é nem condizente com a lei, né, inclusive, não é constitucional. Exatamente. Então, eu acho que a população tem que entender essa questão. Sabe, eu acho que nós já avançamos muito nesse sentido. A gente observa até pela fala das pessoas, os munícipes, sempre que a gente encontra com algum, falam, ó, e tal, gostei daquele projeto, só a fala foi boa. Então, assim, a gente vê que o pessoal realmente está começando a desvincular essa questão da execução de serviços. Mas é óbvio que eu estou ligado à comunidade, estou lá na ponta onde eu fui votado, e eu, mais do que ninguém, tenho conhecimento de quais são as demandas que a comunidade tem. E é o que a gente procura passar para o executivo. Então, nos próximos três anos, a gente espera, sabe, afinar mais esse relacionamento, procurar atender melhor a população, sabe, e, como eu já disse, é importante que a população, na medida do possível, assista às reuniões, sabe, que são transmitidas todas as terças e quintas, quanto possível que vão ao plenário, sabe, que se façam presentes. É importante, os vereadores gostem desse calor humano, sabe, as pessoas estarem lá e tal. E vale lembrar também das audiências públicas, que são uma ferramenta, inclusive, de interação, que a população pode participar, falar e aproveitar o espaço. Exatamente. Ontem, por exemplo, teve uma audiência pública para tratar do assunto das OES, né, das organizações sociais, que deverão gerir tanto a UPA, né, da Ponte Funda, quanto o Hospital Público Regional, que está sendo, está em fase de finalização das obras. Então, é importante que a população realmente vá, compareça, sabe, dê sua opinião, que isso ajuda muito no processo democrático, sem dúvida alguma. Marquinhos, estamos chegando ao fim de mais um Lente Aberto. Eu gostaria que você deixasse para a gente suas considerações finais desse Lente Aberto Especial Balanço 2013. Olha, eu queria agradecer a todos, né, a compreensão e o apoio que recebi durante todo esse ano. Como eu já disse, esse ano foi um ano bastante atípico, principalmente, no que diz respeito às questões familiares, para mim, assim, o apoio que a gente recebeu, o pessoal foi muito solidário, isso nos sensibiliza muito. Eu gostaria de agradecer a todos, dizer que o possível foi feito, mas que podemos fazer mais, né, e que, com certeza, nos próximos três anos procuraremos fazê-lo. E, no mais, o programa vai ao ar agora, nesse final de ano, né, desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, e que, se Deus quiser, 2014 seja melhor do que foi 2013, quem sabe a gente não vai ser até campeão mundial nessa Copa que será disputada no Brasil, né? Com certeza. Marquinhos, muito obrigado, foi muito bom o nosso bate-papo, eu agradeço a sua presença aqui. Obrigado, que era sempre que for convidado, com certeza estarei aqui. Chegamos ao final de mais um Lente Aberta, lembrando que você de casa pode rever esse programa no portal do Legislativo, o endereço é camaradiv.mg.gov.br. Até o próximo Lente Aberta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto